Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso do BRB? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui. Vamos lá. Os fundamentos do raciocínio lógico para a prova do BRB. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa base. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí. Por quê, pessoal? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, chegou o momento da nossa prova real. É isso aí. De que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Vamos a um depoimento, pessoal, muito bacana, de uma aluna nossa que foi aprovada. Você não tem noção. Vamos lá. Você não tem noção. Você não tem ideia desse depoimento, pessoal. Olha que depoimento bacana. Pessoal, fiquei muito emocionado com esse depoimento. Concurso recente, tá? Olha aqui. Olá, queridos professores. É com muita alegria que comunico-lhes que já não sou mais leiga em matemática. Pois hoje, após ver a classificação final de PAEI, fiquei na posição 45 do quantitativo do número de vagas de 86 da minha crê. Muito obrigada, meus heróis, por me proporcionar, trilhar o caminho no qual já achei que seria impensável. Olha que lindo. Um grande abraço, Maria Delourdes. Maria, parabéns. Comemore. Cara, comemore realmente porque, cara, você conseguiu. Você chegou lá. Você acreditou. comprou lá seu curso com sacrifício. Lutou. Cara, ele conseguiu. Olha aí o resultado. Por isso que eu não falo aqui, pessoal, que o impossível é possível. Nós não estamos aqui de brincadeira. O método MPP, ele faz isso. De uma forma rápida e simples. E sempre objetiva. Sempre trilhando o caminho da prova. Aqui, pessoal, o papo é reto. Nós trabalhamos aqui com resultados. E está aqui, ó. Mais um membro da família MPP seguindo aí, né, o caminho da vitória. Ela chegou lá no objetivo dela. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Cara, vem estudar conosco. Venha fazer parte da família MPP. Pessoal, agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão. Simbora para mais um aulão. Está aqui as nossas redes sociais. Troca likes e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. E está aí a primeira questãozinha, né? Vamos lá. RNM para o BRB. Simbora. Olha aí a primeira questão. Caneta, anota tudo aí, cara. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Considerando que ambos os valores lógicos das proposições, está aqui, ó. P e Q são falsos. A proposição cujo valor lógico correspondente é a verdade. É. Então, ele quer a verdadeira. Aí, a gente tem que estar em dia aí com a tabuada. Beleza? O que diz a tabuada do E? Vamos lá. Vai aparecer aqui o E e o O. Beleza? Então, anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Tabuada do E. Vou colocar aqui no cantinho. Você vai anotar. Tabuada Tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Ó. O E símbolo lógico. Simbologia do E. O chapéuzinho. E. Tabuada do E. Coloca aí. Anota aí. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Em outras palavras, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Legal? Anotadinha aí. A tabuada do E. Agora, vamos lá. Tabuada Tabuada do O. O que diz a tabuada do O? Anota aí, ó. Quero que você anote. Coloca aí no bate-papo. Coloca aí no bate-papo. para eu ter noção, para eu ter a ideia que você está anotando. Coloca aí. Tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, repetindo. Tudo F dá F. Caso contrário dá I. Caso contrário dá V. É mole? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Qual é a representação simbólica do O? É o V. É o Vzinho. Vou colocar aqui até do lado. O E. Qual é a representação simbólica do E? Chapeuzinho. Qual é a representação simbólica do O? É o V. Beleza? Ficou tudo lindo? Agora, vamos lá. Simbora. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Vou até ficar aqui no cantinho para a gente associar com a tabuada. Vamos lá. Quem é esse cara que está aqui no meio? Para início de conversa. É o E. Chapeuzinho é o E. Aí começa a brincadeira. O P. Qual é o valor do P? Falso. P e Q são falsos. Negação do Q. Negar é inverter. Se o Q é falso. A negação do Q é verdadeira. Aí vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quem vai dar o resultado? É a tabuada. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tabuada do E. Tudo V dá V. Aí eu vou olhar aqui. É tudo V? Não. Então o resultado é o quê? F. Legal? Então o resultado é F. Vai ser sempre assim no E. Fazendo ali o cálculo. Aí qual é a perguntinha de sempre? É tudo V? Pô, não. Não é tudo V. Então o resultado é o quê, pessoal? F. Legal? Então vamos lá. Vou até ficar aqui que é melhor. O P. O P é falso. Vou colocar aqui. O P é falso. O Q também é falso. Só que quem está aqui no meio agora, pessoal? Qual é o cara que vai dar o resultado ali? É o O. O V é o O. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Aí eu vou analisar. Vamos lá. Agora é o O. É tudo F? Sim. Se é tudo F, o resultado dá o quê, pessoal? F. Então a letra B, ela está fora. Estou indo um passo a passo aqui com vocês. Letra C. Vamos lá. Qual é o valor do P? Falso. Qual é o valor do P? Falso. Qual é o valor do quê? Falso. Quem é o cara que está dentro e fora do parênteses? É o O. O que diz a tabuada do O? Pô, repeteco, né? Da letra B, né? O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Não é isso? Aí eu vou olhar aqui. Vou olhar aqui para a estrutura lógica. É tudo F? Sim. É tudo F. Se é tudo F, o resultado é o quê, pessoal? Falso. É muito simples. É só você trabalhar com a tabuada. Beleza? Aí vamos lá, pessoal. Letra D. Negação de P. Verdadeiro. O P é falso. E o Q é falso. Qual é o operador lógico que está dentro e fora do parênteses? É o E. Ó. O chapéuzinho é o E. Mudou a tabuada. O que diz a tabuada do E? O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu analiso. É tudo V? Não. Não é tudo V. Então, o resultado dá o quê? F. Com certeza o nosso gabarito é a letra E. Esse é o método MPP. Sem sombra de dúvidas, é a letra E. Tio Marcos, analisa para a gente a letra E? Com certeza. Vamos lá. Negação. Então, o tio, a cobrinha, representa a negação. Negar é inverter. Se o P é falso, a negação do P é verdadeira. Se o Q é falso, a negação do Q é verdadeira. Aí, pessoal, quem é o cara que está aqui? É o E. Não é isso? O cara que está aqui é o E. O que diz a tabuada do E? De novo, o chapéu E. Tudo V dá V. Então, analisando aqui. É tudo V? Sim. É tudo V. Você é tudo V. Dá V. Acabou. Lindo. Gabarito. Letra E. Coloca aí no bate-papo. Tá tudo lindo? Coloca aí. Energia lá em cima. Vamos lá. Tá tudo lindo? Vocês estão gostando dessa aula? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Você que está chegando agora. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. Pessoal, baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. É isso aí. Entrando para a nossa lista VIP, todas as segundas e quintas, você vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Olhe sempre a caixa de entrada e o spam. Com certeza vai estar lá o material para vocês. Legal? Vamos juntos? Próxima questãozinha. Sem mais delongas. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Vamos arrebentar no concurso do BRB. Não tem ideia, pessoal. Vamos juntos nessa. Rumo à sua aprovação. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica a negação da proposição. Paulo é estudante e Rafael é engenheiro. Molezinha. E a Iades, que é essa banquinha que vai fazer a prova, ela adora a negação do E. E é mais fácil. Qual é a regrinha para negar o E, pessoal? Qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. Troca o E pelo OU e nega tudo. Simples, assim. Simples, assim, pessoal. Vamos lá. Troca o E pelo OU e nega tudo. Simples, assim. É isso aí. Beleza? Vamos lá. Tirando aqui a brincadeira. Pessoal, colocando em prática. Vou cortar aqui o E. Vou trocar o E pelo OU. E agora eu nego tudo. Paulo é estudante, vai ficar Paulo não é estudante. Rafael é engenheiro, vai ficar Rafael não é engenheiro. Olhando aqui as opções, coloca aí no bate-papo qual a opção correta. Vamos lá. Vou te dar dois segundinhos para você responder qual seria a opção correta. Marcão, a opção correta seria a letra C, de churrasco da aprovação, pessoal. Está aqui, ó. Paulo não é estudante ou Rafael não é engenheiro. Se eu passar aí na sua casa para dar visto nos caderninhos, tem uma galera que marcou a letra A. Falta de atenção. O inimigo agiu na tua prova. Por quê? Aqui, pessoal, ele não trocou o E. Beleza? Show de bola? A banquinha pode ser covarde? Sim. Sim. Com certeza a banquinha é covarde. Simbora para a nossa próxima questão. Tenho certeza que vamos juntos nessa. Vamos lá, pessoal. Questãozinha bacana. Considere duas proposições simples P e Q. E a proposição não P seta Q. é equivalente, aí, pessoal, eu tenho que montar a estrutura lógica dessa proposição. Beleza? Só que nessa proposição eu só tenho uma proposição simples representada pela letra P. Por quê? Aqui é o P e aqui é a negação do P. Então, pessoal, para essa estrutura lógica, a tabela verdade teria quantas linhas? Já começa por aí. Então, vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Como é que eu monto, em outras palavras, a tabela verdade dessa proposição? Primeiro passo é encontrarmos o número de linhas dessa tabela verdade. Vamos lá. Qual é a fórmula que determina o número de linhas? É 2 elevado a N, onde N representa o número de proposições simples. Como aqui eu só tenho uma letra dentro da estrutura, que é a letra P, então, pessoal, o N vale quanto? 1. Então, na fórmula vai ficar 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1, sabemos que é quanto? 2. Aí vai entrar, pessoal, a técnica da metade. A primeira coluna terá sempre a metade de verdadeiro e falso do número de linhas. É muito simples. Deixa eu montar aqui para você entender. Vamos lá. montando aqui a nossa tabela verdade. Temos ali a letra P. Deixa eu colocar aqui maiúsculo, vai ficar mais bonitinho. Temos a negação do P. E temos a estrutura, que é a negação do P, seta P. Aí, vamos lá. Já sabemos que essa tabela verdade, ela tem quantas linhas, pessoal? Duas, não é isso? Pela fórmula, já sabemos que ela tem duas linhas. Então, vamos colocar aqui. Muito tranquilo, pessoal. Tudo lindo. Tudo nosso. Vamos lá. Então, está aqui. A tabela verdade, teremos aqui duas, duas linhas. Nunca fica retinho, cara. Eu tenho toque com isso. Mas que vale a intenção. Então, pessoal, está aqui. A tabela verdade, ela terá quantas linhas? Duas linhas. Aí, qual é o bizu? A ideia é sempre começar pela primeira coluna. Aí, eu vou utilizar a técnica das metades. Então, vou pegar o número de linhas e vou dividir por dois. Sempre assim. Dois dividido por dois vai dar quanto? Um. Dois dividido por dois vai dar um. Aí, o que significa esse um? Já até sinalizei aqui para você. Vou colocar um asterisco que é melhor. Tenho toque. Começa sempre pela primeira coluna. O que significa esse um? Que na primeira coluna teremos um verdadeiro e um falso. Olha como segue uma lógica. O princípio da metade. Olha como segue uma lógica. Vamos lá. Vamos supor que a tabela verdade tivesse quatro linhas. Quatro linhas. Aí, o que a gente vai fazer? Vai usar o princípio da metade. Eu vou pegar quatro. Eu pegaria o quatro. Iria dividir por dois. Quatro dividido por dois daria quanto? Dois. Aí, como ficaria a primeira coluna da minha tabela verdade? Teríamos dois verdadeiros e dois o quê? Falsos. É isso. A lógica é essa. A gente vai usar sempre o princípio da metade. Oito. Se a minha tabela verdade tivesse oito linhas. Eu ia pegar o oito. E ia dividir por dois. Oito dividido por dois vai dar quanto? Quatro. Aí, o que significa esse quatro? Que na primeira coluna teríamos o quê? Quatro verdadeiros e quatro o quê? Falsos. E assim sucessivamente. Ficou bem claro isso para vocês? Então, essa é a ideia da metade. Beleza? Então, duas linhas. Dois dividido por dois vai dar um. O que significa esse um? Que na primeira coluna teremos um verdadeiro e um falso. Legal? Agora eu monto a tabela toda. Eu preciso só da primeira. Partindo da primeira, eu monto a tabela toda. Por quê? Aqui é negação do P. Negar é inverter. Então, aqui vai ser falso e verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e falso, a negação vai ser falso e verdadeiro. Agora eu consigo, pessoal, montar aqui a minha tabela verdade. Só cuidado com uma coisa, pessoal. Não é de P para não P. É o contrário. Vou até colocar a setinha aqui para você entender. É de não P para P. Cuidado com isso. O que diz a tabuada do C, então, pessoal? O que diz a tabuada do C, então? Só dá falso em um caso. No C, então, só dá falso. Falso, nesse caso aqui, V com F. V com F dá F. Caso contrário. Caso contrário. Dá V. Só dá falso nesse caso aqui. V com F. V com F dá F. Caso contrário da V. Beleza? Então, pessoal, só para sinalizar para vocês aqui. Eu estou indo do não P para o P. Então, vamos lá. Falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro. Vamos lá. Falso com verdadeiro vai dar qual resultado? Verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando é V com F. Legal? Agora, olha a segunda linha. Segunda linha. Verdadeiro com falso. Opa! V com F. V com F dá F. Aí é o macetezinho. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. E assim vai. Não é isso? Então, pessoal, cuidado. É de não P para P. Repetindo. Falso com verdadeiro. Não sei então. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso no C então. Vai dar o quê? Falso. É o único caso que dá falso. Vera Fischer é falsa. É só você lembrar do macete. Então, pessoal, essa coluna equivale a a coluna do P. Vê se não é igualzinho. Então, pessoal, a resposta seria a letra B de bola. Legal? Só repetindo, pessoal, recapitulando. Não é de P para não P. É o contrário. É de não P para P. Por isso que você está errando. Falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. E verdadeiro com falso. Vai dar falso. Aí, essa coluna equivale à primeira. Então, essa estrutura aqui equivale ao P. Gabarito, letra B de Brasil. E simbora para a nossa próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Para cima. E vamos que vamos. Deixa eu ver se está cortando. Está tudo legal. Letra E. Beleza. Vamos lá. Com relação à proposição. Se chove, então, a safra de grãos será abundante. Assinale a alternativa correta. Eu já olhei aqui as opções e estou vendo que aparecem as expressões condição necessária e condição o quê? Para você olhar. Condição suficiente. Pessoal, a Iades adora isso. Utilizar essas expressões. Por quê? Eu posso tirar o C, então, e substituir por necessário e suficiente. Mas, segundo uma regrinha. Vamos lá. Para quem não sabe ainda. A primeira parte. No C, então, temos a primeira parte. E a segunda parte. Antecedente e consequente. Beleza? Primeira parte. E segunda parte. O que diz a regrinha? Vamos lá. A primeira parte, ela é sempre suficiente para a segunda. E a segunda é sempre necessária para a primeira. Caneta e papel na mão. Anota aí. Essa estrutura, essa condicional, ela pode ser transformada em duas formas equivalentes. Utilizando essas expressões. Suficiente e necessária. A primeira, suficiente para a segunda. E a segunda, necessária para a primeira. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou reescrever essa condicional de duas formas diferentes. Vamos lá. A primeira. Vamos lá. Chover é condição suficiente para a safra de grãos ser abundante. E a safra de grãos ser abundante é necessário para chover. Aí, pessoal, olhando aqui a letra A e a letra D, já percebemos que está errado. Por quê? Chover é a primeira parte. Então, chover é suficiente. E ele colocou o quê? Necessário. Então, já está fora. A safra de grãos é a segunda parte. Se é a segunda parte, ela é o quê? Necessária para a primeira. E ele colocou que ela é o quê? Suficiente. Então, a letra A e a letra D já estão fora. Estou te dando uma mini aula de raciocínio gólico. Estou te dando um podente. E isso vai cair na tua prova. Pode anotar aí. A Yades adora esse tipo de questão. Beleza. Então, não é isso. Então, já vou até apagar ali. Vamos lá. Vamos analisar agora a letra B. A letra B de bola. Por eliminação, por eliminação, eu já mataria até essa questão. Não pode ser a letra A e nem a letra D. Aqui na C e na L, ele está falando de negação. Só que a negação do C, então, é uma né. Ou seja, eu troco o C, então, pelo E. E aqui, ele continua com o O. Então, malandramente, eu sei também que não é a C e nem a E. Só pode ser a letra B. Então, o cara que está afiadinho com a matéria em dia, ele matava essa questão, ó, sem trocar ideia. Mas vamos lá. Pessoal, vamos lá. A letra B diz o seguinte. Se a safra de grãos não for abundante, então não chove. Tem o mesmo valor lógico que a proposição apresentada? Quando ele fala em mesmo valor lógico, ele está falando em proposições logicamente equivalentes. O que diz a primeira equivalência do C, então? Vamos lá. É a contrapositiva. É a mais famosa. Nega tudo. E o quê? Inverte. Vamos lá. Tirando a prova real. Se chove, então a safra de grãos não será abundante. Então, vamos lá. Negando. Se não chove, se não chove, então a safra de grãos não... Ó, então a safra de grãos não será abundante. Só que para ser equivalente, tem que negar e o quê, pessoal? Tem que negar e depois fazer o quê? Inverter. E foi exatamente o que ele fez aqui na letra B. Olha lá. Se a safra de grãos não for abundante, então não chove. Ele negou e depois fez o quê? Negou e inverteu. Legal? Então, gabarito, letra B de bola. Mesmo valor lógico, tá? Cabe ressaltar isso daqui, ó. Mesmo valor lógico é sinônimo de equivalente. Significa que essas proposições, elas são logicamente equivalentes. Gostaram? Coloca aí no bate-papo. Tá tudo lindo. Legal? Vamos lá. Simbora para a próxima questão que não poderia faltar aqui na nossa aula. Uma questãozinha de argumento com a condicional. Beleza? Questãozinha de argumento com a condicional. Vamos lá. Considere as três afirmações a seguir. Sabendo que Pedro não foi trabalhar, então é correto afirmar questãozinha de argumento, né? Premissas e, no final, a conclusão. Então, princípio básico do argumento. Primeiro passo. Vamos considerar que tudo é verdadeiro. Esse é o primeiro passo. Então, sem trocar ideia, tudo verdadeiro. E como nessa questão só tem o C, então, aí, pessoal, tudo lindo. Lindo não. Lindão. Por quê, pessoal? Vou te passar uma sede. No argumento, no argumento, não pode aparecer no C, então, essa combinação de resultados. V com F. Por quê, pessoal? Porque essa combinação de resultados é a única que dá falso. Baseado nisso, criamos um macete para a gente ganhar tempo na prova. Eu consigo ganhar tempo na prova. Vamos lá. Anota aí. I, P, C. Importante pra caramba. Isso só é válido para o C, então. Você tem que anotar isso. Aí o aluno vai e me pergunta. Às vezes ele coloca lá. Pô, Marcão, isso só é válido para o C, então? Pô, eu tô falando. Então, você tem que começar a ficar mais atento. Quando eu falo em anotar, pessoal, você só vai aprender matemática e raciocínio. Anotando, não tem jeito. Quando eu não coloco nada escrito aqui e peço para você anotar, é como se nós estivéssemos em sala de aula, trocando uma ideia. Você só vai aprender anotando isso várias vezes até entrar aqui, na tua mente. Então, vamos lá. Qual é o macetezinho para condicional? Verdadeiro só vai para frente. Verdadeiro só vai para frente. E o falso só vai o quê? Para trás. Então, como é que vai funcionar a parada? Se a primeira for verdadeira, aí você vai lembrar. Pô, verdadeiro só vai o quê? Para frente. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda também tem que ser o quê? Verdadeira. Agora, se a segunda for falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Por quê, Marcão? Porque falso só vai o quê? Para trás. Legal? É muito simples. Verdadeiro só vai para frente. E o falso só vai o quê, pessoal? Para trás. Você não vai acreditar. Olha como é fácil. Pedro não trabalha. Pô, Pedro não trabalha? Verdadeiro. Pedro trabalha falso. Opa, método MPP. Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, ó, para trás, ó. Falso só vai para trás, ó. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Então, clara não fique em casa é falso. Aí eu vou associando. Clara não fique em casa é falso. É a mesma proposição que aparece aqui. O que diz o macete, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Falso só vai o quê? Para trás, ó. Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Maria vai ao supermercado. Maria vai ao supermercado. Falso. Falso só vai ao supermercado. Falso só vai o quê? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Lindão, né? Fiz aqui a análise. Agora, vamos à conclusão. Está tudo aqui. Clara não fique em casa. Isso é falso. Maria vai ao supermercado. Isso é falso. João vai à escola. João não vai à escola. Isso é falso. Então, João vai à escola é o contrário. Verdadeiro. Gabarito. Letra C. Tio Marcos, analisa as outras para mim agora. João não vai à escola. Isso é falso. Clara vai ao supermercado. Clara vai... Isso até extrapolou. Isso nem tem. Isso aqui é duvidoso. Extrapolou o texto. Porque Clara não fica em casa. Então, pessoal, foi importante acontecer isso aqui. Clara não vai ao supermercado. Isso é duvidoso. Por que é duvidoso? IPC. Importante pra caramba. A conclusão é uma consequência do argumento. Então, tudo que estiver fora do argumento é duvidoso. Então, nada podemos dizer se Clara vai ou não vai ao supermercado. Então, aqui nesse caso, é duvidoso. E o gabarito é letra C. De churrasco da aprovação. Gostaram, pessoal, do macete? Tudo lindo? Agora, pessoal, eu peço alguns minutos da sua atenção. Simbora, porque eu tenho a solução para os seus problemas. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês. E parabenizar quem chegou até o final dessa aula. Você é um vitorioso. Comemore. Se você chegou até aqui, comemore. Mais uma etapa vencida. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Se você quer ter os resultados obtidos pela Maria, lá no início do nosso depoimento, que ela passou no concurso de PAEI, dentro do número de vagas, se você quer ter esse resultado no BRB, a decisão é sua. Por que a decisão é sua? Está aqui. Eu vou te dar o caminho. Mas você é que tem que tomar a atitude. Está aqui. Eu vou até sair da frente. Está aqui. Nosso curso específico para o BRB. Pessoal, esse curso, ele foi feito com muito carinho, de acordo com o edital do BRB. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Está aqui na descrição do vídeo. Ou, se você baixar o material, também está aqui. No material, também colocamos o link. Aí, o que você vai fazer? Vamos lá. Você vai clicar nesse link e vai cair na página do curso. Lá na página do curso, de cara, você já vai encontrar uma aula demonstrativa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é assistir essa aulinha demonstrativa. Legal? Feito isso, com certeza você vai gostar, vai achar aquela aula maneira, tudo lindo. Legal? Qual é o próximo passo? Você vai olhar as informações sobre o curso. Tá? Lá vamos explicar tudo, passo a passo, para você. Tudo o que oferecemos nesse curso. Você também vai poder acompanhar mais alguns casos de sucesso dos nossos alunos. E o mais importante, você vai analisar tudo o que oferecemos, inclusive os cinco bônus. Marcão, cinco bônus? É isso aí. Esse curso do BRB, ele está indo para vocês com cinco bônus. Pessoal, se você está interessado e se você chegou até aqui e você quer passar nesse concurso, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. Vai lá no nosso site e dá uma olhada em tudo que oferecemos. Por quê? Eu tenho certeza que no final de tudo, você vai chegar à conclusão, depois que você analisar isso tudo, que o seu investimento é mínimo. que o seu investimento é mínimo. Por quê? Esse curso vai mudar a história da sua vida e a da sua família. Olha o inimigo agindo aí, ó. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida e a da sua família. Né, pessoal? No mundo aí, né? De negócios e tal. Agora saindo um pouquinho disso, né? Trocando uma ideia com vocês. Vocês são da minha família. Eu passo a maior parte do tempo com vocês. Pessoal, falando de negócios, né? Trocando ideia com alguns amigos, né? A gente chegou a um ponto que nós analisamos o seguinte. Cara, as pessoas, elas olham muito para o palco. Né? Elas olham muito para o palco. Elas olham muito para o palco. Mas elas esquecem dos bastidores. Quando a gente, né, olha uma vida, né, épica, um cara que vive viajando, que tem um carro maneiro, né, que tem uma vida abundante, né, que tem uma família estruturada, a gente olha aquilo ali, pô, e pensa, né, caramba, pô, quero ser igual a esse cara, eu quero chegar lá. Mas a gente só olha o palco. A gente só olha o carro, as viagens, né, as fotos, a gente só olha isso. Mas a gente esquece de olhar o quê? Os bastidores. Como é que esse cara chegou, né, nesse ponto? Como é que a vida dele chegou nesse Everest? Como é que esse cara conseguiu isso tudo? Né? A gente só olha o palco. E esquece dos bastidores. Pessoal, nada cai do céu. É muita luta. Se você não herdou, se você não é de família rica, cara, nada cai do céu. É muita luta. É muito suor derramado. E com certeza, essas pessoas que possuem essa vida épica, essa vida abundante, né, com certeza, a maioria delas lutaram e lutaram muito. Com certeza, elas investiram, né, nos seus estudos, se dedicaram. E, cara, eu tenho certeza que se você olhar os bastidores, você não vai pensar duas vezes em tomar essa decisão de fazer um investimento em você. O melhor investimento é quando você investe em si mesmo. Você faz o investimento em você. Legal? Então, pessoal, fiquem com Deus, né, fiquem com Deus. Mas, já ia esquecendo, amor, fiquem com Deus, não, peraí. Caramba, Maracão. Tu já ia esquecendo. Cara, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Que é tanta coisa em relação a esse post aqui. Pô, é ruim de esquecer, hein. Pô, já ia esquecendo. Já ia me despedindo. Fiquei emocionado. E já ia me despedindo e esquecendo aqui dessa publicação. Pessoal, eu tô numa corrente aí, né, que toda aula eu tô colocando essa mensagem. Essa publicação. Toda aula eu coloco essa publicação. Porque é uma coisa que eu acredito. Pô, vou tomar muito seu tempo, não. Tá aqui, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Cara, essa mensagem, ela é muito impactante. Ela é muito forte. Pessoal, leva isso com vocês. Olha a palavra. Eis tudo. Se você não nasceu em família rica, a única maneira de você mudar a sua vida é estudando. Beleza? Agora sim, pessoal. Vou me despedindo. Fiquem com Deus. Agradeço aí a presença de todos. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.